BALANÇA GERAL Se tiver uma tromba, sopra forte como bomba Se tiver castor no pé, pula pra espantar chulé Se tiver muito pelo, bagunça todo o cabelo Se não tiver nada disso, feche os olhos, solte os bichos BALANÇA GERAL É UAU ANIMAL Sacode legal, quero ver dançar igual BALANÇA GERAL É UAU ANIMAL Sacode legal, galerinha natural Se tiver um orelhão, abana e vira um tofão Se tiver muita pena, abra a asa, roube a cena Se tiver bem trafiado, mostra um sorriso animado Se não tiver nada disso, feche os olhos, solte os bichos Se tiver uma tromba, sopra forte como bomba Se tiver castor no pé, pula pra espantar chulé Se tiver muito pelo, bagunça todo o cabelo Se não tiver nada disso, feche os olhos, solte os bichos Se tiver um orelhão, abana e vira um tofão Se tiver muita pena, abra a asa, roube a cena Se tiver bem trafiado, mostra um sorriso animado Se não tiver nada disso, feche os olhos, solte os bichos Se tiver um orelhão, abana e vira um tofão